Salve rapaziada, suave, começando então mais um vídeo e dessa vez a gente vai trazer um bike check aí das bikes que foram modelos de feira aí da RUPI, todas as gerações delas aí ó, essas aqui são da mesma geração, mas vou trazer um vídeo aí mostrando as peças delas em detalhes. Fala rapaziada, beleza? Mostrar pra vocês as bikes que nós levamos pras nossas feiras, pros eventos que a gente participa, toda vez que a gente lança um quadro, uma bike, algo assim, a gente monta uma bike, algo bem legal, pra poder, pra galera ver como é que pode montar, como é que a bike fica, como é que a bike vai se comportar. Nesse modelo aqui, no Whistler 2018, nós montamos uma Whistler com freio hidráulico, suspensão Suntour ó, suspensão que era com trava, até hoje em dia nem tem mais em linha esse modelo da Suntour. Essas rodas são Shimano, aí a gente pegou e montou com alívio, campo traseiro Tiagra, colocamos aqui o guia de corrente, todo mundo sabe né, que os quadros vem com suporte de guia né, pra corrente não bater né. Essa aqui é o guia 03, colocamos o pedal, o Rupi Plus, e aquele selinho que a gente tinha em linha né, o Sarac 02, esse aí é, o canote aqui também é Rupi e tal. Pneus Max, pneus Max, com pub né, que dá um e-pub, um avanço curtinho. Esse aqui foi um dos primeiros a extinguir né, que todo mundo comprou esse preto, desse modelo. Sempre os pubs pretos são os que vendem mais, os coloridos chamam a atenção, mas o preto sempre a galera que compra mais. Aí depois, nesse mesmo ano, a naja desse modelo foi essa aqui. Na minha opinião, é uma das quadros mais bonitas. Também, das bikes que todas eu prefiro, essa eu achei mais bonita também. Porque é a combinação do amarelo com a roda né cara, essa roda não tem o que falar, essa roda. A roda com o quadro, ficou bem legal essa comparação. Essa crossmark é muito bonita cara, essa Mavic aqui. Essa aqui nós montamos single speed, essa não tem tensionador, essa tá até faltando esticador de corrente atrás. Não colocamos, tem que até colocar, fica pra depois, pra depois, não acabamos, não colocamos. Também tá o pedalzinho Rupi Plus. Essa aqui tá montada com a, qual que é essa aqui, a Revolution, suspensão. Ela tem até trava, mas não usamos a trava, só tá com o freio traseiro. Porque assim ó, a gente pensa que a bike, é uma bike perfeita pra, pra pump track, mandar num grau até né. Freio e tal, que só tem traseiro ó. Essa bike é bonita né cara. Os cubos é os Mavic, é a Mavic né, faz parte do, bem montado né, já integrado aqui, o raio com os cubos tudo é, a roda é pronta né, tem esses acabamentos na roda aqui. Um barulhinho legal, um cubo. E aí, esse aqui tá montado com pub também, esse é outro avanço já, que é diferente desse aqui. Um avançozinho de montagem, esse aqui a gente tinha um mais robusto, maiorzinho. Aí pulando já pra atual, que essa é a versão 7 do Naja né, essa é a versão 6 do Naja, é 2018, esse é 2019, é a versão 7 né. Essa já tá montada com 27,5, as rodas é as famosas Crank Brothers né, essa roda também dá um visual top na bike né. O que mais, ela tá single speed, essa tá com um esticadorzinho ó, single speed, o pé de vela é o nosso integrado né, que vem com o central, o pedal também é o plus, aí o CELIN SARAX 02, o KNOAT já mudou né, que dessa aqui é 31.6 né, e dessa aqui era 27.2 né. Aí esse é o pub dos novos, que é com o RISE 38, eu tenho um desse eu uso. RISE 38, pra quem não sabe o que que é o RISE, é a altura aqui ó, olha pra você ver ó, esse aqui é mais curvadinho, esse aqui é o RISE 25 né. E o quando é flat, o guidão é flat, é que ele é reto né, não tem essa angulação aqui. E essa aqui tá com freio hidráulico também, manete locon, e essa é com pike na frente. É, essa tem também, os pneus são os Minion DHF na frente. Isso. E, qual que é atrás? Atrás é o Aggressor. 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 Esse pneu aqui ó, pin 7.5, é 2.3 ó, pra galera ver aqui a distância FIFA ó, montado com 2.3. Acho que daria até 2.40 eu acho. Que é bem largo esse pneu né. Que é bem pertinho, mas acho que dá. Essa bike também é bonita né. Essa, essa bike, eu fico na dúvida entre essa e aquela lá ainda. E esse verde aqui nem saiu na verdade. É, explica aí o motivo. É, na verdade a gente ia fazer esse verde aqui, o vermelho com o verde, e no final de conta acabou saindo o amarelo mesmo, por um erro de comunicação, e o amarelo ficou legal, eu falei, ah não, nem vamos mudar, vamos dar ele no amarelo mesmo. E aí ficou com o verde, ficou só esse quadro, é peça única, só veio esse, e ficou sendo o quadro de lançamento né, o quadro... Ficou até combinando com a suspensão né, essa você não falou o que é, é uma pike né. É, essa é uma pike, ela é ar né, tem trava aqui. Essa baiquinha aí ó, no estilo. Essa dá pra ver de longe, que ela é mais brutona, caso das rodas dela também ó, as rodas dela é bem maior que as das outras. É maior que a outra né, vamos ver uma parte da outra aqui, vamos pôr. Vai comparar bem. Acho que daqui dá pra ver já mais ou menos, dá pra ver de longe, eu acho. Não sei se no vídeo vai aparecer, mas é muito diferente, muito diferente. Olha lá, aqui dá pra ver mais ou menos a altura. É, as principais mudanças são a caixa de direção né, que aqui é um oitavo, e essa aqui é a Tapered, ó, olha a diferença da largura que é essa aqui, com essa aqui. É mais resistente e para as suspensões melhores, não tem nela esse tamanho né, que... Um oitavo só tem na Tapered, né. É, o canal te deu uma grossada também. É, que essa é 27.2 e aqui tem 1.6. Mas, essas aí são as bikes modelo né. Essas são as bikes que nós levamos para as feiras, para os eventos. É um bike montado com só peça top. Mas, é isso então, na minha opinião ainda, essa vai ser a mais top de todas. Amarela? É, toda vez eu falo isso, mas é a mais top pra mim. Que eu mais gostei até hoje. Então beleza, é isso aí galera. Valeu? Falou! 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 Obrigado.